Fala rapaziada, MS na Voz, seja bem-vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é relacionado ao Mano Brau rapaziada Mano Brau que passou a visão sobre uma parada que o Jonga falou rapaziada Em entrevista com Siddhartha Ribeiro, vou colocar aqui para vocês, pega aí a visão Mas antes já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também deixa o seu like Agora sem enrolação, vamos ver aí o que o Mano Brau falou O homem é Deus também? Claro, somos também parte disso O Jonga postou uma coisa que ele fala, eu sou Deus né A teoria é que o homem é imagem e semelhança de Deus, portanto ele é Deus também Mas rapidamente foram na caça né O que? Você vai ver só o que aconteceu com o Beatles, o John Lennon falou de Deus O John Lennon falou que o Beatles é mais popular que Jesus Cristo né Em números era mesmo Era mesmo Porque em números era o Beatles era famoso no mundo inteiro, o cristianismo ainda não né É mais no ocidente, ele tava certo Então tem gente que acha que ele tomou aqueles cinco tiros porque ele falou isso Não se brinca com Jesus, com Deus, com a palavra de Deus Eu acho que ele tomou aqueles cinco tiros porque ele foi contra o sistema É mesmo? Você curtia o John Lennon? Muito, muito Eu lembro quando ele morreu o John Lennon Eu também lembro, muito triste Por incrível que pareça, eu curti Beatles, cara Que legal Eu gostava de Beatles Eu também Eu tinha uma plancheta que eu pintei a bandeira da Inglaterra Vai vendo Eu gostava de desenhar, eu pintei lá vermelho, azul No caso do Beatles Música maravilhosa né Principalmente a segunda metade Mas com orgulho também né É, acho que a gente A gente Eu fico meio irritado Bandeira da Inglaterra de lascar né mano Eu fiz mano É Eles são os grandes colonizadores né Mas A combinação das cores, vermelho com azul Eu não lembro de roupa eu usando verde e amarelo Então rapaziada, como vocês podem ver O Mano Brown aí falou da frase né Do Jonga Que realmente ele falou isso né E recebeu algumas críticas E o Mano Brown passou a visão rapaziada Então deixa aí nos comentários O que que você achou Ele falou também que curtia aí o Beatles né É O Mano Brown aí que é lenda Do rap nacional Você que não é inscrito Se inscreve no canal Ative o sino de notificações Também deixa seu like Que é muito importante Se vemos no próximo vídeo Valeu